Estamos na rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Estamos indo à Conservatória, Rio de Janeiro, distrito de Valência. Lá é a capital da Serenata. É para lá que vamos. Estamos com fome já. Ah, Michelo, vamos aí. Pisa nesse acelerador. Vamos lá. Pisa aí, que nós estamos atrasados. Larga o pau. Pisa no acelerador. Taca de pau, manquinho. Está longe ainda, porque é 9h59. Vamos lá. O que é isso? 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 Ela partiu? O que é isso? 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 Todo mundo? O que é isso? 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 E quando? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?